Vamos lá, esse daqui é o resumão da rodada de número 1 do Campeonato Brasileiro. Começou o Brasileirão e a arbitragem já tomou de assalto toda a discussão do futebol da primeira rodada. Mas vá por mim, tá? Teve bola rolando, teve jogo muito legal, teve jogo maneiro. Não foi, não entra nessa de que só a arbitragem... Não, teve jogo estragado pela arbitragem. A gente vai falar tudo aqui nesse resumão, tá? Deixa o like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Esse é um vídeo que a gente tem muita audiência... Normalmente não tem muita audiência o vídeo, mas é um vídeo que eu gosto de fazer e que tem muita audiência de fora dos tricolores. Então se você está assistindo esse vídeo aqui e não torce para o Fluminense, comenta aqui embaixo falando no time que você torce, né? Vamos lá. Como vocês sabem, eu vou jogo a jogo comentando as partidas. Mas, cara, a gente abre aqui o primeiro jogo. Deixa eu botar a tabela aí na tela, né? A tabela ainda importa pouco nesse início de Campeonato Brasileiro. Mas a gente está ali em oitavo, né? Faz parte ali do pequeno grupo de três jogos que terminaram empatados. Mas vamos lá, tá? Seguindo uma ordem aqui das minhas anotações, o Campeonato Brasileiro começou seis e meia da tarde do sábado com Criciúma e Juventude. Fica a curiosidade, né? Vocês vão lembrar que a CBF fez um anúncio gigantesco. Nossa, CBF agora tem jogo de abertura, o Campeonato Brasileiro. Aqui, ó. 13 de abril vai começar o Brasileirão, 14 de abril, né? Ó, o Campeonato Brasileiro terá pela primeira vez jogo de abertura. Ah, o jogo de abertura será realizado no dia 13 de abril. Em dia de 2004, em local definido. Vamos botar o jogo ali no sábado e tal. Nossa, agora um jogo pra priorizar, que vai ser legal. Pá, 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 pá. Beleza, o jogo de abertura foi entre Criciúma e Juventude. Dois times que subiram, tem Internacional e Bahia também. E this is a CBF, tá? Dava pra gente ter criado uma liga que fizesse tudo, menos vender direito de transmissão. Mas ninguém quis. Galera que gosta da bagunça da CBF. Bem, o jogo de abertura foi Criciúma e Juventude. Um a um, dois times que subiram. E que tem grandes chances de cair. Acho que os dois times têm noção disso. Roger Machado, treinador do Juventude, deu uma organizada. Não tinha visto o Juventude jogar ainda. Não vi boa parte desse jogo, né? Tava ali já no Maracanã pra Fluminense e Criciúma. Mas o compacto ali que eu vi. O Juventude foi melhor do que o Criciúma. Mesmo o jogo sendo do Heriberto Rilse. Renato Kaiser, que faz o gol do Criciúma. Já tá de volta à Fortaleza, né? O Fortaleza pediu de volta depois que o Thiago Galhardo saiu. Fez o gol, inclusive, que abriu o placar. Nenê, titular do Juventude ainda. Mas o gol, quem fez foi Jean Carlos. Golaço. Não é daqueles golaços tradicionais, né? Mas um bonito gol ali. Uma boa jogada do Jean Carlos. Aquele que era do Nautico há um tempo atrás e que todo mundo queria ele. Internacional e Bahia. Foi outro jogo das 6h30. Um jogo franco, aberto. O Bahia, cara. O Bahia tem um ótimo... Um ótimo, eu tô exagerando. Mas tem um bom time. O Bahia tem um bom time. Olha a escalação do Bahia aqui. Vou pular a zaga, que pra mim é o problemático. A defesa que é o problemático. Mas você vai ter aqui Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Tassiano, Luciano Juba e Stupinhan. Sendo que saiu o Stupinhan pra entrar o Cauli. Cara, não é um time... É um time bom do meio pra frente. Jean Lucas, pô, entrega muita coisa interessante. Everton Ribeiro também. Caio Alexandre é um bom volante, segundo volante. Tá sendo mais criticado lá por falhar em jogos grandes, né? Não aparecer em jogos grandes. Tassiano tá jogando bola com o Renato Gaúcho. Luciano Juba é um bom jogador. É um time bom. O problema principal da equipe do Bahia. Neste jogo, especificamente, eu já vi alguns jogos da Copa do Nordeste e a decisão do Campeonato Baiano. É um time extremamente exposto. E um time exposto, jogando com Canu e Cuesta na zaga. Meu amigo, o Marcos Felipe no gol. O Marcos Felipe, assim, tava bem no jogo. É o Marcos Felipe que a gente conhece. O Marcos Felipe tava bem, fazendo boas defesas. O Bahia faz um a zero ali na jogada no segundo tempo de Everton Ribeiro. Que um gol do Gabriel Teixeira, chuta desviado. Mas, assim, uma desatenção da zaga. Deixa o cara sozinho, cara a cara com o Marcos Felipe. Aí, nesse, acho que ele não teve culpa. E depois, um gol em que ele ameaça sair e não sai. É uma coisa que a gente via recorrentemente acontecendo no Fluminense. E sai o segundo gol do Internacional. E a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco a diferença que faz ter um goleiro muito bom. Vitória do Internacional no Beira Rio. Mas, eu acho que os dois times saem com um nível um pouco abaixo. Dentro do que se esperava no Brasileirão. O outro jogo do sábado, além do Fluminense 2x2 no Red Bull Bragantino. Foi, pra mim, o melhor jogo da rodada, tá? Tinha um ótimo jogo o Fluminense e Bragantino. No sentido de bola jogada, tá? Tem outros que tiveram mais polêmicas. Desse daí, acho que é a maior polêmica. Pra mim, né? Não teve polêmica que viralizou nenhuma, tá? Mas, tem o Cano no Clayton, né? No início do jogo. Uma abraçada que o Germancano dá ali no Clayton. Pra mim, era fazer falta ter cartão amarelo pro Germancano. Assim como as faltas de parar contra-ataque e duras de Juninho, Capixaba e Luancanes. Do que já tinha o amarelo e que o Magielson, o árbitro, não expulsou. Mas, de bola jogada em campo, pra mim, o melhor jogo da rodada é esse 2x2. Mas, pulando aqui, né? Já que já tem uma análise inteira desses dois jogos. Desse jogo. A gente vai para São Paulo e Fortaleza. E, normalmente, eu acabo escolhendo um dos times aqui pra poder comentar no resumão da rodada, né? No caso de São Paulo e Fortaleza, vitória. O Fortaleza foi o único time do sábado a ganhar fora de casa. Domingo, depois, Flamengo e Palmeiras ganharam também. Mas que dá a tônica do tamanho do feito que o Fortaleza fez, né? Afinal de contas, Flamengo e Palmeiras são os favoritões aí. Sobre São Paulo, o Thiago Carpini muito ameaçado, assim, já era pra ter sido demitido, na teoria, pela pressão que vinha sofrendo. Vamos ver. Eu não sei se ele chega até o final de semana que vem. O Fortaleza tomou uma pavora. É complicado que você fala do Carpini. Esse jogo eu não vi que foi no Memorário de Fluminense, né? Mas você fala do treinador, aí tu abre pra ver o compacto do jogo, são 30 minutos de massacre do São Paulo. Bola na trave, chute que passa muito perto, João Ricardo fazendo defesa. É óbvio, né? Ah, Gabriel, é o Diniz 2019, né? Injustiça. Não, não tem injustiça nesse ponto. O Lucero dominou sozinho dentro da grande área no lançamento do... Não foi do Caio Alexandre, foi do... Esqueci agora quem deu o lançamento lá do Fortaleza. O Caio Alexandre faz a jogada e vem a... O Caio Alexandre, não, calma aí. Deu um lapso aqui. O lançamento era do Pochettino. Deu um lapso aqui de maluquice, o Caio Alexandre já saiu. Acabei de citar o Caio Alexandre na Bahia. É, lançamento do Pochettino e o Lucero tá no mano a mano dentro da grande área. É ele que faz 1x0. Então o São Paulo tem seus problemas. O jogo fica maluco no segundo tempo ali de espaço. E é por isso que o Machuca vai fazer o segundo também com um contra-ataque que ele já tinha feito, inclusive. Tinha errado o chute e depois fez o gol. Então o time do Voivoda gosta disso. O gol do Lucero dá ao Voivoda o que ele mais gosta. Essa transição rápida pro ataque. 2x0 aberto no placar. O São Paulo vai pra cima igual doido. E o Andrezinho faz um golaço. Não acho que o Carpini chegue até sábado. Tá trabalho sem respaldo. Nenhum treinador inexperiente que chega num clube grande sempre vai ter esse problema. E apesar do título contra o Palmeiras na Supercopa, a impressão que me parece é que o time não evolui. Pra quem tá querendo brigar por libertadores, quanto mais tempo o Carpini ficar no São Paulo nessas primeiras rodadas, melhor que o São Paulo vai desperdiçando pontos como nesse sábado. Vou pular aqui os jogos das 4 da tarde, pra gente vir falar dos jogos das 5 e 6 e meia primeiro. Vocês vão entender já já. Cruzeiro 3x2 no Botafogo. O Botafogo não acabou 2023 ainda, né? A verdade é essa. 2023 não acabou pro Botafogo. Porque perdeu o jogo do mesmo jeito que vinha perdendo em 2023. O treinador português, o Arthur Jorge, meteu um 4-2-4 de novo. Já tinha feito isso contra a LDU. Eu falei no vídeo do resumão da rodada. Que me chamou muita atenção o fato do que maluco. Pô, meteu um 4-2-4, não entendeu o que era altitude contra a LDU. E de novo, meteu um 4-2-4 contra o Cruzeiro. Agora, Luiz Henrique jogando pela ponta, não é um Caio Paulista. E aí, com Caio Paulista, entenda Júnior Santos. Esse touro de marcação, que vai voltar, não vai cobrir espaço. O time vai ficar exposto. E ficou. Uma defesa esburacada, né? Problemática, que já é a zaga do Botafogo. Mas, apesar disso, ainda assim, empatava por 2x2 com o homem a menos pra tomar o gol aos 46 do segundo tempo. Inacreditável. E um gol muito parecido até com o do Coritiba, no ano passado também, em cima do Botafogo. É, Fogão. 3x2, Cruzeiro ganha 3 pontos. Os torcedores do Vitória, do Atlético-UNS, do Cuiabá, dos times que entram com o objetivo principal de não serem rebaixados, já ficaram putos com esses 3 pontos do Cruzeiro. Já endoidaram. Porque sabem que são 3 pontos que o Cruzeiro conseguiu ali, mesmo jogando contra o time mais forte. Vamos ver com o tempo, né? Vai ter duas rodadas agora, sequência de Brasileirão também pro Botafogo, mas os jogos são chatinhos. Atlético-Paranense 4x0 no Cuiabá. Esse foi o jogo das 4 da tarde que não teve transmissão da Globo, né? Foi só da Casa da TV. Olho no Atlético-Paranense. Eu falei isso na minha tier list lá dos degraus do Campeonato Brasileiro. Tem um caminho muito fácil na Sul-Americana. Vai ter uma tabela fácil até o meio do ano. Vamos ver como é que vai ser o sorteio de Copa do Brasil, né? Pra eles. O Cuca entende de treinar, né? O problema do Cuca de não ter trabalho, os recentes, não foi desempenho esportivo. Não tem nada a ver com isso. Foi o problema passado dele, né? E aí, enfim... Mas o Atlético não ligou pra isso. 4x0 com uma tranquilidade. No primeiro tempo, um 3x0 no primeiro tempo que parecia que era Atlético e Auckland City, inclusive. O Cuiabá tem essa parada, assim, meio de às vezes uns jogos dar umas largadas, né? O quarto gol foi do Mastriani, jogador que era da América Mineira, transferiu pro Atlético Paranaense. Tava no banco, entrou. E só pra você ter noção, o Atlético Paranaense tinha no banco o que agora é o artilheiro do Brasil. Fez o quarto gol, 14 gols até agora na temporada, 5 gols nos últimos 4 jogos. É o artilheiro do Brasil na temporada 2024. Olho no Atlético Paranaense. E agora a gente começa o show do intervalo? Não, o show da arbitragem. Agora a gente tem que falar de arbitragem. Vamos lá, tá? Primeiro, Corinthians e Galo. Jogo das 4 da tarde, 0x0. E jogo, assim, não tem como analisar esse jogo sem entrar no contexto das expulsões. Primeiro, Fagner era sim pra ter sido expulso por este lance. Deixa eu botar até aí na tela pra vocês verem. Era pra ter sido expulso. Esse lance foi aos 31 minutos do primeiro tempo. O Fagner deu essa entrada bizarra com o joelho. O Fagner é um jogador, sim, extremamente violento. E pra não dizer que ele é maldoso, que eu não vou falar aqui o que ele faz na maldade, eu não vou falar isso. Ele é extremamente desatento com a força bruta que ele entra nas jogadas, hein? Porque é longe de mim dizer que ele é maldoso. Era pra ter sido expulso e não foi. Com 31 minutos. Isso muda a chave do jogo. Porque depois dele não ter sido expulso, depois dele não ter sido expulso, o Batalha foi corretamente expulso. O Galo teve um expulso aos 45 no primeiro tempo. Era um lance que o Yuri Alberto ia sair cara a cara com o goleiro. Batalha trava, faz a falta, e é pra vermelho mesmo. E aí o Corinthians, tendo um homem a mais, jogando em casa, com o estádio abarrotado, torcida apoiando, não criou nada. Foi chute de fora da área e ponto. No último minuto, a diferença de você ter um goleiraço, aqui até aqui outro vídeo, filmado inclusive da torcida, eita, da torcida do Atlético, se eu não me engano. Essa daí é a diferença de você ter um Cássio, um Fábio, mesmo que o Cássio, inclusive, venha sendo criticado. Mesmo sendo já um pouco mais velho, é a diferença de ter um cara desse ou de um Marcos Felipe no último minuto. O Marcos Felipe não faz isso? Faz, mas o Cássio é recorrente. Ou pelo menos, se não vencendo nos últimos anos com quase 40 anos, é algo recorrente na carreira. Defesaça na falta cobrada pelo Gustavo Scarpa e o Corinthians saiu com um ponto desse jogo contra o Atlético Mineiro. O 0x0. O outro jogo foi Vasco e Grêmio. Outro do show da arbitragem. só para poder dar nome aos bois. Deixa eu ver quem apitou esse do Corinthians. No jogo do Corinthians foi um árbitro, inclusive, que a gente viu muito no Carioca, chamado Yuri Elino da Cruz. O árbitro foi bem no Carioca, mas 15 cartões amarelos, inclusive, no jogo. E o VAR era o Daniel Nobrebins que não viu ou não quis ver, sei lá. Não achou que era para expulsão a entrada do Fagner, a entrada bizarra. O outro jogo do show de arbitragem é Vasco 2x1 no Grêmio. Vamos lá. Antes de a gente falar só da arbitragem, o Vasco não é a merda que estavam pintando. A galera esquece um pouco, mas esse time aí do Vasco, com o Ramon Dias, com a atual comissão técnica, fez 50%, mais ou menos, dos pontos do segundo turno do ano passado, ou até mais um pouquinho. Fez uma campanha muito boa no segundo turno. O problema do Vasco era o primeiro turno. Então, assim, no Brasileirão do ano passado, este time do Vasco foi bem, na teoria. O problema era o início do campeonato. Então, assim, eu fiquei em dúvida que no meu se eu botava o Vasco sobrando para a Sul-Americana ou brigando contra o Z4, acho que vai ser mais para sobrando para a Sul-Americana. Não acredito também num Vasco libertadores e tal. mas o 2x1 eu vi coisas interessantes. Eu vi o primeiro tempo desse jogo aqui enquanto estava fazendo a live do Canal 20. O Grêmio foi terrível, por sinal, assim, perdeu de novo com o Renato. Tomou um 2x0 vareio do Achipato. Estava tomando 2x0 vareio também do Vasco no primeiro tempo. O Marquezinho, goleiro do Grêmio, não dá para poder falhar naquela no primeiro gol e não dá para o Vasco ter um jogador sozinho, praticamente dentro da pequena área, como foi o segundo gol num escanteio a defesa do Grêmio dessa maneira. Lembrou, inclusive, o gol do Miller lá no 7x1 Brasil e Alemanha. Eu não vi o segundo tempo, parece que eu não perdi muita coisa. O Grêmio até fez o gol que diminuiu a partida. Mas sobre os lances, né, ali do Vasco, foram alguns lances ali polêmicos. Primeiro, não vou mostrar todos aqui, mas vamos lá. O Rossi fingiu que foi um pênalti e o juiz deu o pênalti. Depois voltou atrás, o VAR chamou. Esse juiz que é horroroso, 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 horroroso. Sempre bom lembrar, tá? Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Eu sei que ele adora aparecer. Adora, 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 adora aparecer. Flávio Rodrigues de Souza. Lembrei o nome dele. Enfim, o apresentado lá, vamos lá. Ele errou no lance do Rossi, que ele deu pênalti e não foi pênalti. Aí, ele corrige, a Daiane Muniz, que era a atra do VAR, corrige isso. E aí, vem o pênalti para o Grêmio, que eu confesso que, para mim, foi pênalti. Ele faz uma... A Daiane Muniz recomenda que ele vá no VAR, ele vai no VAR, é uma bola que bate no braço ao lado, a bola... É claramente o braço do jogador do Vasco. Está aberto, passando, o pitom, e ele diz que foi sem intenção, enfim, um negócio bizarro, e não dá o pênalti, que para mim foi pênalti para o Grêmio. No segundo tempo, tem um outro lance, e é um pênalti para mim, é pênalti para o Vasco, e não foi dado. Esse, a Daiane Muniz não recomendou a revisão. Ela, até no áudio do VAR, foi divulgado que ela pensava, o Rodrigo Eli, zagueiro do Grêmio, vai dar o chutão, o jogador do Vasco se posiciona para roubar a bola e ele chuta a perna do jogador do Vasco. Ela até acha que é para chamar o árbitro para revisar, mas o auxiliar do VAR acha que não, ele chega em consenso e chama que não. Para mim, três erros absurdos no jogo do Grêmio, o pênalti dado no Rossi, que depois foi salvo pelo VAR, e os dois pênaltis, tanto para o Grêmio quanto para o Vasco, não dados. Show de erros da arbitragem. E o último, sempre ele, falou em erro de arbitragem, quem aparece? O malvado, o Flamengo, vamos lá. Primeiro, só sobre o jogo, tá? Golaço do De La Cruz de falta, Que isso? Golaço para mim, o golaço da rodada, inclusive o gol mais bonito da rodada foi esse. Sobre... bola e campo. Nesse golaço de falta aí no primeiro tempo teve uma expulsão, o Atlético-Goliense fica com um a menos, o Flamengo foi... Tomou uma pressão muito grande, de certa maneira até dominado com um a mais. Fez... Faz um bom tempo, inclusive quando vejo o Flamengo fazer uma boa partida, assim. Ah, Gabriel, mas você falou que ele fez uma boa partida contra o Palestino. Não, falei que ele venceu tranquilo. O Palestino teve uma chegada ou outra e três chegadas do Palestino já eram absurdas. Né... Faz um bom tempo, Esse time do Flamengo, mas tá ganhando, né? Tá conseguindo ganhar, a merda é essa. Não tomou a virada, tomou o empate com um a menos, no caso com um a mais, né? Não tomou a virada porque o Shailon foi incompetente e bateu o pênalti na trave. E por um milímetro de impedimento, porque foi aquele impedimento que eu falo. Pra análise, o Flamengo tomou o gol naquele impedimento no... No gol marcado no segundo tempo que foi anulado. Porque o impedimento não mudou nada, né? Foi questão de centímetros ali. O gol, sabe? Ou seja, o Flamengo na teoria se esforçou pra tomar a virada do Atlético Goianiense, tá? Que é um bom time com o Jair Adventure, né? O Jair Ventura vinha numa sequência bizarra sem derrotas também. Agora, foram cinco lances polêmicos nesse jogo que a arbitragem toma à frente mais uma vez. Vamos lá. Primeiro, a expulsão do zagueiro do Atlético Goianiense lá sendo o último homem. Acho que era pra vermelho mesmo. Ah, mas tinha um outro cara vindo do lado. O Pedro tava cara a cara. Só tinha outro cara chegando porque houve a disputa mesmo. A gente já viu alguns lances. É muito interpretativo, mas a gente já viu alguns lances, bons lances, não tomando cartão vermelho. em lances que tinha essa possibilidade de estar alguém vindo correr atrás, mas ele tava ali numa situação tranquila. Então, não tem boa. Era pra ser expulso mesmo, na minha opinião. Era pra ser expulso essa entrada aqui. Eu tô indo primeiro nos lances, né? Que eu concordo mais com a galera do Flamengo. No início. O jogador do Atlético Goianiense era pra ter sido expulso aqui. O Alejo. Alejo, né? Era pra ter sido expulso aqui. essa entrada é pra vermelho. Eu só peguei um print aqui que eu não achei o gif. Mas isso era pra vermelho. Agora, vamos pro outro lado, tá? O pênalti do Léo Pereira. Quem não viu, vai ver, tá? Ridículo, bizarro, infantil e pênalti. Ah, mas um monte de zagueiro faz isso. Com a bola na mão do goleiro, dentro da área, um jogador ir correndo e derrubar o outro jogador como se fosse um futebol americano, desculpa, eu nunca vi, não. Eu só nunca vi acontecer, não. Na frente do árbitro, foi uma diarreia mental que teve o Léo Pereira. Pênalti, isso é indiscutível, desculpa, né? Quarto lance, é... Ah, o lance de impedimento lá no gol que eu citei que seria o gol da virada. Cara, esse é um lance que eu vou passar rápido aqui, mas a situação é a seguinte, a gente confiou que as linhas vão ser traçadas e a gente vai confiar nas linhas, vai ser objetivo, tá? Não vai ter... É isso, é isso que a gente convencionou com o VAR e é isso que acontece. Gabriel, mas o impedimento do Samuel Xavier que ele estava na frente, aí é um erro absurdo, né? Mas, assim, um detalhezinho pra cá, um detalhezinho pra lá e, pelo amor de Deus, gente, ai, marcou a linha na cabeça do cara. Gente, o VAR está aí desde 2018 traçando linha, sei lá, é... Gente, para lá, que se o cara está inclinado, eles marcam a linha no chão e sobem, por isso que a linha passa no meio da cabeça do cara, enfim, vamos reclamar do certo, né? E, por último, esse daqui é o mais ridículo, né? Por quê? O Flamengo reclama muito e tem um pênalti marcado ao seu favor no último minuto. Pênalti lá do... do... do Bruno Henrique. Pois bem, pois bem, pois bem, pois bem, qual que é a questão? É que no pênalti do Bruno Henrique, de início, eu vou ser sincero, cheguei a discutir com o Bia, porque o Bia achava que não tinha sido pênalti e eu achava que sim, tinha sido pênalti. Eu estava ali falando, não, olha só, o cara sobe, abre o braço, bate com o cotovelo na cara do Bruno Henrique, e é isso, e pronto, e tal, e foi pênalti, né? Vi uma opinião que mudou um pouco a minha análise, tá? A opinião do Conrado Santana, jornalista, é... do... do Gé. Ele fala o seguinte, cadê aqui, Conrado Santana, bota aqui, absurdo, o Maguinho ganha a disputa de cabeça da boa, movimento normal de braço, o Bruno Henrique está atrasado na disputa, e não pula na bola, ainda está vindo de baixo, por isso o braço pega no rosto. Aí ele fala, jogada completamente normal, o Maguinho ganhou na disputa e o choque foi acidental. Qual que é a parada que eu vejo disso daí, tá? isso mudou um pouco a minha opinião, que é, por mais que pareça idiota, mas o Bruno Henrique deu uma beiçada no cotovelo do Maguinho. Foi isso que rolou. Tem outros detalhes, a gente já viu várias vezes esses lances sendo ignorados, como por exemplo esse daqui, que seria a pênalti, na Libertadores da América, ah, perdão, na Recopa, o jogo contra a LDU. Aqui, ó. Mesma coisa, o Ganso sobe de baixo, o Quinteiro está subindo, braço aberto, e encoste, bate com o cotovelo na cara do Paulo Henrique Ganso. É, 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 ó, muito parecido o lance, óbvio, com uma intensidade ali um pouquinho menor ali, onde bateu, especificamente que o Bruno Henrique cortou a boca, né? Aqui outras lembranças, Barcelona de Guayaquil, Fluminense 2021, Libertadores, Fluminense Galo, Copa do Brasil de 2021 também, o braço do Hulk na cara do Digão. E aí, enfim, óbvio, flamenguistas vieram no post lembrar erros do André, aqui é como ficou a boca, né, do Bruno Henrique. Então, assim, pra mim, cara, eu mudei de opinião, eu achava que esse lance tinha sido pênalti, é, o lance lá do Bruno Henrique. Mas essa varada do cara ter subido, por mais que ele tenha aberto um pouco o braço, e o Bruno Henrique é que está se projetando pra cima, me fez mudar de opinião. 23 minutos de resumão da rodada, tudo com essa merda dessa arbitragem brasileira. É um cocô, cocô, cocô. E olha que a gente está falando de uma rodada onde a gente não viu o Anderson Daronco, a gente não viu o Rafael Caos, a gente não viu, é, mais quem que a gente não viu, o Hilton Peneira de Sampaio, a gente não viu essa galera apitando. Foi a novidade, foram os novos árbitros. Fizeram esse papelão aí, principalmente nesses jogos, é, do Fluminense e Red Bull Bragantino, Corinthians e Galo, é, Flamengo e Atlético Goianiense, Grêmio e Vasco. Só pra não dizer que eu não falei, né, afinal de contas, teve um jogo aí que eu acabei não citando, Goiás, Vitória e Palmeiras, uma festa absurda da torcida do Vitória na volta à Série A, perderam por 1x0, a consistência de Abel Ferreira, eu não vi esse jogo, então não tem muito a falar, mas consistência de Abel Ferreira, gol do Richard Rios, e o Palmeiras botando uma molecada gigantesca na frente, absurdo, tá? É isso, hoje de madrugada, hoje da noite tem jornada com a T1-902, a partir das 7 horas, lá direto do Parque Shopping Jacarepaguá, nos multi-estúdios, lá na Praça de Alimentação, a gente faz ao vivo de lá na segunda, dali a gente já vai direto para o Galeão, voo para Salvador, amanhã, a gente já está lá em Salvador, para fazer a cobertura de Bahia e Fluminense. Beleza? Tamo junto, até a próxima, desculpa o vídeo longo, valeu.